Dezenas de servidores das centrais elétricas de Santa Catarina estiveram na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A sala ficou lotada e o rol do parlamento também foi tomado pelos funcionários que queriam acompanhar a votação. As duas propostas analisadas autorizam as centrais elétricas de Santa Catarina a contratar dois empréstimos. Um deles de até 276 milhões de dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o outro de até 79 milhões de dólares com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Os deputados debateram sobre os projetos e aprovaram por unanimidade. É uma demonstração do povo catarinense de confiança nos servidores da Celesc, de confiança na Celesc, porque a contra-garantia para esse empréstimo não é nada mais, nada menos do que o próprio imposto que o povo de Santa Catarina paga. Se a Celesc tiver dificuldade, quem irá pagar esse empréstimo são os catarinenses através dos seus tributos, através do seu imposto. Os empréstimos serão contratados para ampliar e melhorar a rede de distribuição das centrais elétricas de Santa Catarina. Desta forma, a empresa garante o atendimento à demanda até 2022. Os valores contratados com as instituições poderão ser pagos em até 25 anos. E esse dinheiro vai dar condições da Celesc se manter competitiva, cumprir as metas junto à ANEL e oferecer um serviço essencial de qualidade para a população catarinense. E, sobretudo, melhorar as subestações e as redes para que tenhamos boa energia de boa qualidade também no interior do estado de Santa Catarina. Agora, os servidores da Celesc esperam agilidade na tramitação dos projetos de lei, para que haja tempo suficiente de contratar os empréstimos. O prazo de contratação termina no dia 30 deste mês. Esse financiamento, essa captação de recursos do BID é fundamental para que a Celesc possa fazer todos os investimentos que necessita de 2017 até 2020 em todas as regiões do estado de Santa Catarina. E também está alinhado com as metas para manutenção da concessão que a própria Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, impôs às distribuidoras de energia elétrica. A Celesc possui um custo ótimo de capital de aproximadamente 60% próprio, 40% privado. Então, necessariamente, haveria essa disponibilidade de ir ao mercado fazer a captação. Mas esse financiamento é diferenciado, porque ele é muito mais barato, tem uma carência muito mais longa e um prazo de pagamento que nós não conseguiríamos em nenhum banco comercial aqui no país, principalmente no momento de crise.